A gente vai conversar um pouquinho mais sobre pesquisas, perspectivas com o Bruno Caraza dos Santos, que é cientista político, professor da Fundação Dom Cabral. Tudo bem, Bruno? Bom dia. Obrigado pela atenção aqui com a CNN, viu? Bom dia, Rafael. Bom dia, Stephanie. Bom dia, assinantes. Prazer estar aqui de volta conversando com vocês. Prazer é nosso. Bruno, queria repetir para você a pergunta que eu fiz agora um pouquinho para o Alexandre Borges. A gente mostrou mais cedo o nosso agregador de pesquisas aqui, né? A gente tem uma ferramenta no nosso portal que conjuga os resultados das pesquisas, estabelecendo a elas a devida relevância a partir das pessoas ouvidas, a partir da forma como a pesquisa é feita, né? Esse presencial por telefone. E as linhas praticamente não se movem do começo do ano até agora, faltando 25 dias, 22 horas e 46 minutos para a eleição do dia 2. Salvo o imponderável, como lembrou agora o Alexandre. Hoje faz quatro anos daquele atentado contra o presidente Bolsonaro. A gente torce para que nada parecido com aquilo aconteça, né? Mas salvo o imponderável, o que pode alterar o resultado das coisas como elas estão agora? Porque já passamos por horário eleitoral, por debate, por campanha de rua, por programa de rádio, por programa de TV e até agora nada, Bruno. Pois é, Rafael. A gente tem observado esse quadro de estabilidade nas pesquisas brasileiras há muito tempo. Havia uma expectativa muito grande sobre como aconteceria a dinâmica das intenções de voto a partir de que as diversas fases da campanha entrassem em vigor. A campanha começou nas redes já há bastante tempo e depois a gente teve a fase do início dos debates, das sabatinas, do horário eleitoral no rádio e na TV. E agora a campanha esquentando, indo para as ruas, como vai acontecer amanhã e em eventos posteriores. Então, a campanha entra nessa reta final, a tendência é que os debates se tornem cada vez mais acalorados, né? A defesa de cada um dos candidatos, mas até o momento, chegando cada vez mais próximo da eleição, esse quadro ainda não se altera. A gente identifica que há uma consolidação muito grande de votos no ex-presidente Lula na liderança. O presidente Jair Bolsonaro, ao longo desse último ano, ele foi subindo degrau a degrau a sua intenção de voto, mas de forma ainda não suficiente para ameaçar essa liderança do Lula. Ele tem sido eficiente para resgatar parte do seu eleitor tradicional, que votou nele em 2018, mas ele enfrenta uma resistência muito grande em setores que estão muito expressivos da sociedade brasileira. Eu me refiro aí à população de renda mais baixa, que ganha até um salário mínimo, é também o grupo das mulheres e, principalmente, o eleitor do Nordeste. Então, a gente tem segmentos do eleitorado brasileiro ainda muito resistentes a dar um novo voto de confiança ao presidente Bolsonaro e isso faz com que o quadro permaneça estável à medida que a gente vá se aproximando do dia das eleições. Então, é muito mais uma dificuldade de Jair Bolsonaro de penetrar nesses grupos do que a sua capacidade de insuflar a sua base. Ele está tendo muita dificuldade de ir além da sua própria bolha de eleitores, apoiadores mais fiéis. Bruno, meu bom dia também para o senhor agradecer a sua presença aqui conosco. Eu gostaria de tentar entender melhor o porquê que as coisas estão assim esse ano, se isso é uma tendência para as próximas eleições, porque a gente viu agora em 2022 o calendário oficial, a corrida eleitoral mais curto, mas, apesar disso, a gente vê já esses candidatos, seus apoiadores nessa outra arena, que é as redes sociais, já há muito tempo, em plena campanha. Ou se é realmente uma característica dessa que é novidade para a gente, de termos um presidente em mandato tentando a reeleição e um ex-presidente. Por que está tão cristalizado se isso é uma tendência realmente para os próximos pleitos daqui para frente? Pois é, Stephanie, houve essa alteração no calendário eleitoral, a campanha oficial, vamos dizer assim, ela foi encurtada, o horário eleitoral, ele entra em vigor muito mais próximo da eleição, mas a gente sabe que a disputa já começa já bem antes, quando começam a se anunciar as pré-candidaturas e há esse envolvimento nas redes. Nesse ano, em particular, a gente tem essa circunstância que você citou. Eu tenho duas figuras, não só pelo fato de ser um ex-presidente versus um presidente atual, mas são duas figuras centrais na política brasileira dos últimos tempos. Tanto a esquerda quanto a direita, Lula e Bolsonaro, são figuras muito fortes, tanto para a esquerda quanto para a direita, e isso faz com que o eleitorado de cada um desses polos ele se decida de uma forma muito antecipada. Então, a gente tem esse ano uma cristalização da intenção de voto, tanto em Bolsonaro quanto em Lula, já identificada em fevereiro, em março, coisa que nas eleições anteriores só se definia um mês antes das eleições. Então, essa circunstância especial da campanha desse ano, com duas figuras que agregam tanto, que polarizam tanto o debate, fez com que o eleitor se definisse ainda de forma antecipada e tornando muito difícil ter alterações muito bruscas no primeiro turno, porque o percentual de indecisos ou percentual de eleitores que estão se definindo por essa terceira via, nem Lula, nem Bolsonaro, é muito pequeno em relação ao universo total de eleitores. Então, a expectativa é que haja pouca alteração até a data da eleição do primeiro turno e todas as atenções agora se voltam para o dilema se a eleição vai ser definida já no primeiro turno ou se teremos um segundo turno, que aí normalmente é uma nova eleição, porque aí a polarização entra no seu grau máximo e aí a gente vai entrar no ritmo de muito acirramento da campanha. Bruno, as últimas eleições têm mostrado para a gente que o eleitor faz alguns movimentos interessantes e difíceis de serem detectados até dias antes da abertura das urnas. Lá em 2014 teve o movimento de abandono da Marina Silva pelo Aécio, agora em 2018 a gente tem inúmeros movimentos, Romeu Zema em Minas Gerais, Witzel no Rio, movimentos para evitar que a ex-presidente Dilma Rousseff fosse eleita senadora em Minas Gerais. Você acha que na medida em que a gente chegar ao segundo turno, se a gente chegar ao segundo turno com esse cenário de agora, pode ocorrer alguma corrida ou para tentar liquidar a fatura no primeiro turno a favor de Lula ou para evitar um primeiro turno a favor de Bolsonaro para levá-lo ao segundo turno e consequentemente um abandono de Ciro, de Tebet, um número menor de indecisos, de abstenção também? Pois é, Rafael, se a gente observa as pesquisas realizadas no Brasil há um mês do primeiro turno, desde 1989 até agora, a gente observa algumas características. A primeira é que nunca um candidato que chegou na frente há um mês das eleições, ele perdeu as eleições ao final, seja do primeiro turno, seja ao segundo turno. Então, num certo sentido, as pesquisas sempre acertaram no Brasil ao indicar esse movimento. Porém, apesar dessa estabilidade, acontecem movimentos, às vezes bruscos, como você falou, que podem fazer com que algumas candidaturas cresçam ou sejam abandonadas nessa reta final da campanha. Então, há muitos casos, por exemplo, o caso da eleição do próprio presidente Lula em 2006, tudo indicava que ele poderia levar à disputa já no primeiro turno, mas houve um crescimento da candidatura do Alckmin na reta final da campanha, forçando aí um segundo turno. Houve vários casos em que esses terceiros candidatos, como foi o próprio Ciro no passado, ou como foi o caso da Marina Silva em 2014, que pareciam aí que chegariam mais fortes na reta final, e depois foram abandonados pelo eleitor nessa linha do voto útil para alguns dos candidatos para se definir ou forçar um segundo turno. Então, acredito que nessas eleições desse ano a gente possa ter movimentos nesse sentido, seja o abandono de voto, de intenção de voto para Ciro Gomes, ou para Simone Tebet para querer se definir um segundo turno, ou eventualmente um crescimento aí de Jair Bolsonaro, na medida em que fique mais claro que Lula poderia liquidar a fatura já no primeiro turno. Então, esses movimentos vão ser observados agora com lupa nessas últimas semanas da campanha, porque, a partir desses movimentos, a gente vai ter uma maior clareza se teremos ou não um segundo turno aqui nas eleições presidenciais desse ano. Altam 25 dias, é reta final de campanha. Nós ouvimos aqui Bruno Caraza dos Santos, que é cientista político e professor da Fundação Dom Cabral. Muito obrigada, sempre muito bem-vindo aqui no Novo Dia, viu? Obrigado, Stephanie, obrigado, Rafael, e estou sempre à disposição de vocês. Obrigado, professor. Bom dia.